Abertura 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 Paz, paz, graças em paz, as frentes da paz, procurando salida O corpo na lua esqueceu, em barba, vestiu o óleo, nos teus olhos E o espelho desejou, te beijou e me vejo, depreitando o fim Não sempre enxergou o fogo, então não sabia, só queria De novo, era o novo, quando inicia o caminho Viverá, viverá, meu filho dará, sorrirá, cantará, dançará, sem bala, sem bala Viverá, viverá, meu filho dará, sorrirá, cantará, dançará, sem bala, sem bala E o céu será tua casa, voará com tuas asas Obrigado.